Triste, louco ou mal Será qualificada ela quem recusa Sei que receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida receita Quem não sem dores A receita que tudo deve mudar Que o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Que o homem não te define Tua casa não te define Tua carne não te define Você seu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Eu não me vejo Na palavra Fermear Alvo de caça Conformada Vítima Prefiro Prefiro sonar o mapa Traçar de novo a estrada Ver cores nas cintas E a vida reinventar Que o homem não te define Que o homem não te define Minha casa não me define Minha carne não te define Eu sou o meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Sim, isso!